Eu acho que é sempre importante que sejamos capazes de valorizar aqueles que, antes de nós, conseguiram construir qualquer coisa. E o Clarence foi construído com o empenho de muita gente que por aqui passou, que abdicou da sua vida familiar, que abdicou da sua vida profissional, porque acreditou que o seu tempo podia ser útil ao tempo dos outros. Queria também dizer-vos que acredito que as instituições não morrem. Nós é que as deixamos morrer. O envolvimento da Câmara Municipal de Sintra na reabilitação desta parte do edifício tem precisamente a ver com isso. Foi um contributo e um sinal que quisemos dar a esta instituição da nossa preocupação e do nosso apoio. Queria, aliás, recordar-vos que os trabalhos que aqui foram feitos não foi através da transferência de nenhum subsídio da Câmara Municipal. Foi feito com os funcionários, com os trabalhadores da Câmara Municipal que aqui fizeram os trabalhos de reabilitação. A Câmara tem de ser séria perante aqueles a quem servem. A Câmara tem de ser séria perante os seus municípios. A Câmara tem de ser séria perante as suas instituições. E transferiremos dinheiro para as coletividades desportivas e juvenis até junho. Este é o meu compromisso. Mas porque hoje é um dia de festa, gostaria também de falar aqui um pouco no futuro. No futuro desta coletividade. A própria Câmara Municipal de Sintra está disponível para, em conjunto com a direção, poder encontrar novas valências e novas ofertas desportivas à comunidade. Era isto aqui que vos queria transmitir. E dizer-vos que o reconhecimento que faço destas instituições é, bem sei que não chega, a minha disponibilidade para a que está presente. É, acima de tudo, a minha disponibilidade para ouvir. Nem que seja para ouvir da parte do Presidente do Clarence, que é necessário a atribuição de apoios financeiros. Juro que todos nós, em conjunto, temos uma palavra a dizer no que diz respeito aos destinos do Conselho. E os destinos do Conselho não se fazem sem o envolvimento das diferentes comunidades. Isso também depende de todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.